Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades F-250 Branca de Neve, trucadona Nas mixagens, Neguinho Music, e aí, põe no volume máximo Até aappa Tenderte paciência, locura é minha ciência O 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 Discuto, mirarte, cada movimento, mis olhos que tenho O meu gosto é adorá-te, nunca vou olvidar-te, entregá-te meus cien Não te falhará, contigo eu quero envejecer Quero darte um abraço, perder contigo o tempo Guardar os segredos, guardar os momentos Abraçá-te, esperá-te, aborá-te, tenerte paciência Quero darte um abraço, perder contigo o tempo Guardar os segredos, guardar os momentos Abraçá-te, esperá-te, tenerte paciência Tu loucura é minha ciência Abraçá-te, esperá-te, tenerte paciência Tu loucura é minha ciência Mixado e produzido pelo Top DJ do Som Automotivo Neguinho Music F-250 Branca de Neve Truca-Cola Tchau 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 Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo E aí, põe no volume máximo Mixado e produzido pelo top DJ do som automotivo, Neguinho Music Na hora que eu voltejo assim, direto, eu não sei Na hora que eu voltejo assim, direto, eu não sei F-250 Branca de Neve, truca-tona Nas mixagens, Neguinho Music Together you and I Together you and I These days you've been so quiet But you pretend that you're alright You don't have to say I'm sorry I could see it in your eyes Put your DJs on, switch off your phone Watch the movies in the row Mixado e produzido pelo top DJ do som automotivo, Neguinho Music So I don't need to stay here Hold on to each other Underneath these colors Together you and I Yeah, we're going later Knock it up till Monday We can't be strong one day But not tonight I can't see those dark hearts over the both of us But I know how to make you smile So I don't need to stay here Hold on to each other Underneath these colors Together you and I Together you and I Nas mixagens, Neguinho Music F-250 Branca de Nero These days you've been so quiet But you pretend that you're alright You don't have to say I'm sorry I could see it in your eyes Put your DJs on, switch off your phone Watch the movies in the row Dark days are better when we're together But you know you're not alone So I don't need to stay here Hold on to each other Underneath these colors Together you and I Yeah, we're going later Knock it up till Monday We can't be strong one day But not tonight Together you and I F-250 Branca de Nero Together you and I 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 Trins Neguinho Music E aí, põe no volume máximo Mixado e produzido Pelo Top DJ do Som Automotivo Neguinho Music Nerve 250 Branca de Nerve Trucadona Pelo Top DJ do Som Automotivo Pelo Top DJ do Som Automotivo Pelo Top DJ prove horoi kkkd Pelo Top DJ do Som Automotivo Nas mixagens, Neguinho Music Nas mixagens, Neguinho Music Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo F-250 Brinca de Neg Trucadona Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo 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 Nas mixagens, Neguinho Music F-250 Brinca de Neve Trucadona Põe no volume máximo Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo E aí, põe no volume máximo F-250 Brinca de Neg Trucadona F-250 Brinca de Neg Nas mixagens, Neguinho Music Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo E aí, põe no volume máximo Mixado e produzido Pelo top DJ do som automotivo Neguinho Music F-250 Brinca de Neg Trucadona E aí, põe no volume máximo F-250 Brinca de Neve Trucadona Nas mixagens, Neguinho Music E aí, põe no volume máximo Põe no volume máximo E aí, põe no volume máximo E aí, põe no volume máximo Música Mixado e produzido pelo Top DJ do Som Automotivo, Neguinho Music. Música Nas mixagens, Neguinho Music. F-250 Branca de Mephi, Truca Dona. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.